21 graus foi a temperatura mínima desta quarta-feira, registrada ali por volta de uma hora da manhã. E a máxima, gente, hoje chega aos 31 graus. Pois é, é um calorzinho, né? Já tivemos dias mais quentes por aqui, porém hoje a máxima é de 31 graus. Vamos saber como que está o tempo lá fora, aqui no nosso painel? Vamos ver imagens aqui da nossa cidade? Olha aí, ó, céu parcialmente nublado, né? Uma manhã até agradável aqui em Três Lagoas. Essas imagens de Max Silva são maravilhosas, né? Olha, olha o casal de araras, gente. Eu sou apaixonada nessas araras aqui do nosso Mato Grosso do Sul, que encanta, né? E deixa a nossa cidade mais bonita. Então hoje pela manhã, céu parcialmente nublado, né? Aqui em Três Lagoas, mas o sol já está por aqui. E olha, a partir de sexta-feira, as temperaturas começam a aumentar registrando 35 graus de máxima com sensação térmica de 38 graus. E amanhã? Como será que fica o feriadão de independência, hein? Vamos conferir aqui no nosso painel as temperaturas. Olha só. Três Lagoas, mínima de 21 graus e máxima de 32 graus. Não tem previsão de chuva. Brasilândia também não chove. Mínima por lá é de 20 graus e a máxima de 32. Água Clara, mínima de 21, máxima de 33 também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22, máxima de 32. Paranaíba, mínima de 22 e máxima de 32 também. Inocência, tudo igual. Mínima de 22, máxima de 32 graus. Como Israel falou, todo 7 de setembro cai aquela chuvinha, né? Porém, na previsão do tempo, não tem nada registrado. Será que vem uma chuva?